E a ligação do nosso agora premiado de hoje vem lá do Jorge Teixeira, a Geane que vai dizer alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem, agora premiado no ar Atenção, alô Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem Ganhou! Ganhou! Quem está falando? Quem está falando? Raiane Kimberley Kimberley, você quase ganhou também o segredo, Raiane Kimberley quase ganhou o segredo do copo Porque ainda gritou também comemorando aqui, né, Geane? Exatamente Fala com a nossa produção, Raiane, obrigada, Geane, muito obrigada Obrigada também, até a próxima e parabéns a todos os trabalhadores Faz de novo um convite para quem mora no interior do estado e quer vender importadora 3 Elefantes Somos os distribuidores da Latica e da Ruby Rose. Quem quiser, basta contactar no 92-981-108080, que a gente faz o envio para a sua cidade. Então é só ligar para o telefone, lembrando que tem três endereços, relembra de novo os três endereços. Isso, Centro, Guilherme Moreira 118, Vieira Alves, Avenida Rio Mar 421 e em breve, no Manor. Daqui uma semana a gente está inaugurando, na Francisco de Queiroz, número 30. E o Augustinho virá para poder fazer a sua inauguração. Exatamente, o Augustinho, a gente vai informar a data que ele vai vir para um evento na nossa loja. Quem quiser conhecer, já viaja a loja. Exatamente. 12 horas e 52 minutos, eu vou aproveitar que eu estou aqui no game com a Jeane, e vou chamar a reportagem do Rodrigo Hidalgo no Manaus Selvagem, ele que vai falar de Arraia hoje. Roda para mim a reportagem. Com um ferrão venenoso capaz de provocar graves acidentes, as arraias estão entre os animais mais odiados por urbanistas e ribeirinhos. Por outro lado, existem pessoas que as criam em aquários no mundo inteiro. Para saber mais sobre o animal, acompanhamos pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, na região de Barcelos. O apresentador australiano Steve Irving perdeu a vida após uma arraia ferroar seu coração. Nosso biólogo e aventureiro Rodrigo Hidalgo teve o prazer de estar tão perto deste animal incompreendido. Você acha que é fácil encontrar uma arraia? Você acha que é simples? Você acha que qualquer arraia é igual? Não. Animais lindos que se defendem com a cauda. Uma cauda um pouco mais comprida que uma arraia-motoro, que uma arraia-cururu. Outras espécies que você já viu aí. E o pessoal fez a biometria, o pessoal fez o trabalho de pesagem, de tirar as medidas do bicho. E agora o bicho vai voltar para a água para o ambiente dele. Vamos lá. De maneira legal, muitas famílias tiraram e ainda tiram seu sustento da pesca dos peixinhos de aquário e das arraias. Tivemos o prazer de conhecer a história de vida de um dos pescadores mais experientes de Barcelos, o Sr. Alfredo. Quando eu comecei a vender arraia, estava a servir de poderes a 20 centavos. Na América do Sul inteira são pelo menos 30 espécies de arraias. E nesse lugar existe um grande comércio, existe um grande incentivo para que os pescadores locais pesquem essas arraias nas praias e gapós, ambientes diferenciados, e vendam para comerciantes de peixes ornamentais. Com a ajuda dos pesquisadores, o preço da arraia melhorou. Durante sua vida de pescador, Alfredo já foi ferroado 18 vezes. Perguntamos a ele qual seria o valor justo pago por cada animal. Eu contei para vocês que eu tinha um professor. Vem para cá, Rodrigo! Um professor que ele foi ferroado por arraia, mas dói. Dói que não dói pouco não, né, Rodrigo? Bom dia. Boa tarde, desculpe. Tudo bem? Tudo bom. Primeiro eu queria cumprimentar os nossos trabalhadores aí pelo dia, né? Pro seu dia também, Márcio. Nosso dia, né, Rodrigo? Nosso dia, parabéns. E esse vídeo foi um vídeo pensado, né, para homenagear esses trabalhadores lá do meio do Rio Negro. O seu Alfredo é um grande trabalhador que trabalha desde os 8 anos de idade, pescando peixes ornamentais, pegando arraias também. Além de ter sido ferroado 18 vezes, uma ferroada já dói pra caramba, né? Eu acho que dói, porque pelo que o meu pobre do meu professor disse, ele estava no interior também fazendo uma missão, dando aula no interior. E ele foi ferroado por uma dessas arraias aí, e ele parece que enfrentou aí umas 10 horas de barco. Ele ficou 10 horas gritando de dor, de tanta dor que é, uma dor assim... Insuportável, né? Insuportável. Insuportável. Segundo o relato, porque você também nunca foi ferroado. Sim, eu nunca fui ferroado, embora tenha pego o bicho na mão, né, mergulhado com o bicho. Não fui ferroado, ainda bem, né? Trabalho com esses bichos já há um bom tempo, com arraias, fiz alguns trabalhos de pesquisa com arraias também, ainda venho fazendo. E a intimidade é grande com esses bichos, por isso a gente faz desse jeito. Sabe como manusear isso? Não recomendo que ninguém, 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 em sã consciência, pelo amor de Deus, pegue uma raia viva na mão, porque você vai ser ferroado. A gente faz com o jeito certo de fazer. Além de ter sido ferroado 18 vezes o seu Alfredo, ele levou uma mordida de jacaré no pé. Imagina só. E o pé dele estava inteiro lá, tá? Sim, rasgou bastante, levou uns pontos depois e está inteiro. Costurou os tendões. Costurou ali um pouquinho, ó, detalhe do pé do seu Alfredo aí. É, estava lá uma cicatriz mesmo, achei que tinha sido cada raia, mas não foi, foi de jacaré já. Jacaré, as imagens aqui, ó. Jacaré pegou, mordeu, rasgou o pé dele, além das ferroadas que hoje ele já diz assim, que já nem sente mais dor quando é ferroado por uma raia. É ferroado, continua o trabalho dele pegando peixe, pegando a raia e vida que segue. Mas esse cara, isso é impressionante, por isso que eu trouxe essa imagem hoje, esse cara ele passa uma semana em uma canoa atrás desses peixes. E vende isso super barato, infelizmente, né? É um trabalho enorme, mas que é pouco valorizado. Ele não tem como aumentar o preço dos peixes, porque os outros também fazem a mesma coisa, mantém um preço baixo, né? É uma cadeia grande. Ou ele teria, é uma cadeia. É uma cadeia enorme. Muita gente poderia ver esse vídeo que nós trouxemos hoje e dizer, a culpa é dos atravessadores. Mas não. O problema é muito maior. O peixe é um recurso natural, é uma coisa que pode trazer renda e trouxe renda para Barcelos durante muito tempo. Muitas famílias se mantiveram, se mantiveram durante anos tirando esses peixes, vendendo esses peixes. E hoje, infelizmente, o Barcelos diminuiu essa venda e o Seu Alfredo sofre com isso por uma questão da nossa legislação ambiental. Legislação. Sirene e Ricardinho, por favor. Olha a sirene. Sirene e Ricardinho, vou fazer que nem a Márcia hoje. Sobe a sirene, Ricardinho. Atenção. A denúncia hoje não é contra o atravessador, não é contra quem pega as arraias, não é contra quem captura esses bichos, porque o Ibama autoriza a captura desses bichos para venda, a denúncia é contra a nossa legislação, infelizmente. Precisamos rever a nossa legislação ambiental. Por que as pessoas podem matar uma aranha, podem matar uma cobra e nada acontece? E por que a pessoa não pode pegar uma raia e vender e gerar renda para a sua família? Não R$3,00. R$3,00 é muito pouco. É muito pouco. Não vale a pena para levar 18 ferroados durante a vida. Realmente, realmente é muito pouco. É uma injustiça. Lembrando que nós estamos em anda eleitoral. Rodrigo lembrou muito bem, legislação que faz é o poder legislativo e entendam legislação estadual, deputados estaduais, legislações federais, senadores e deputados federais. Então, para os entendedores, entenderão o que eu estou querendo dizer. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Nada, Márcio. Obrigado. Quero mandar um beijo para a Gabi, que está aqui. Gabi, cadê Gabi? Gabi, eu olhei para ali, Gabi, né? Gabi, que está aqui, está ali, Gabi, ó. Gabi, que é a cinegrafista. E é ela que diz assim, vai amor, entra nessa água. Mas a boca está cheia de arraia. Não interessa, entre a si mesmo. Pegue a arraia. Jonathan, quem manda aqui é Gabi. Quero deixar bem claro para você isso. Amanhã quando você volta, hoje você está de fogo, inclusive tirou fogo de propósito. Saber que Gabi vinha e ele não queria encontrar. E o Jonathan fugiu da arraia hoje, né? Porque Gabi veio aqui, viu? Se acertasse, conta contigo, Jonathan. Tá? Gabi está aqui e trouxe uma arraia para você. Imagina só, porque com ela a conversa é lá, ó. Lá em cima. Olha, a gente continua falando de animais, de bichos, viu, Rodrigo? Que a gente vai trazer aí que nesse feriadão, nós vamos mostrar uma boa opção de passeio com a família. O cigs. Além do contato com a natureza amazônica, o zoológico também abriga mais de 300 animais. O Rodrigo sabe muito melhor do que eu, né? 300 espécies, né, Rodrigo? É bom mesmo, né? É, tia, capivara, né? Temos animais incríveis, macacos, até arpia, que é a nossa maior árvore de rapina daqui. Você pode vir do cigs. Então, você que está aí do outro lado, olha, aproveita que é feriado e leva a família toda. A entrada é gratuita. Não? Ah, não, sábado de... Mas aqui está dizendo, tudo bem. Toda segunda, todo segundo sábado do mês, eu só peguei o gratuito, gente. Todo segundo sábado do mês a entrada é gratuita, mas o Rodrigo já até disse quanto é, Rodrigo. Se não me engano, são 5 reais. 5 reais porque você precisa sustentar os zoológicos. Então, os zoológicos vão sustentar como? Né? Então, segundo sábado é gratuito, nos outros dias, 5 reais. Reportagem de Bruno Fonseca e Rui Mendes. A gente acompanha agora. Aves raras da Amazônia. Tem as onças. O mundo dos macacos. O zoológico do SIGS abriga cerca de 325 animais de 63 espécies e alguns ameaçados em extinção, como o macaco-aranha do peito amarelo. Alguns raros que só existem em cativeiro, como o Mutu, no Nordeste. O zoológico do SIGS, que foi criado em 67 pelo Coronel Teixeira, mesmo criador do SIGS, desde o início da sua criação sempre só teve animais da fauna amazônica. Então, esse é o nosso grande diferencial. Aqui você não vai ver animais da fauna africana, como girafas, mas vai ver animais que são estritamente daqui. Passeando pelo zoológico, você vê a anta, os jacarés, a jaguatirica, se depara com o tucano, com as lindas araras. Tá vendo essa passarela de concreto? Aqui você passa por cima dos felinos. Eles vivem aqui, nessa grande área. A onça preta, que carinhosamente é chamada de aru, estava despida em uma das plataformas do local. Bem ao lado estava a jiquitaya, uma onça pintada. Em 2012, chegou aqui no zoológico do SIGS, a onça cunhã, logo nos seus primeiros meses de vida. Ela veio de um cativeiro ilegal. Chegou também com fraturas na tíbia e em ossos da bacia. Foi aí que ela foi passando por procedimentos cirúrgicos, fisioterapia. E com o passar do tempo, ela foi perdendo a visão. Provavelmente devido à deficiência nutricional sofrida quando filhote. Hoje, apesar disso, cunhã está adaptada à sua vida aqui no zoológico. Podendo aí, né, ser observada e apreciada aqui, ó, no recinto dela. Quem vem por aqui conhece mais da vida dos bichos. Claro que sempre respeitando o limite. Essa família estava turistando. O médico, a esposa e os dois filhos moram em Boa Vista. E de passagem por Manaus, visitaram o zoológico. A experiência foi mais do que aprovada. Bastante interessante, principalmente para os meus filhos, né, que estão em formação, conhecer os animais, que eles já acabam só lendo pelo livro. Então ter esse contato é bastante importante para o aprendizado deles e para o desenvolvimento deles também. O pequeno Salomão sonha em ser veterinário quando crescer. Ele gosta de animais exóticos. Eu gosto muito de animais, eles são meu sonho e eu quero cuidar muito deles porque eles são muito importantes para a natureza. Este corretor de imóveis, depois de cinco anos, voltou ao local. Ele diz que esse contato com a natureza é importante na vida dos dois filhos. A gente, como família, né, procurou trazer meus filhos para conhecer os animais que fazem parte da nossa região, né, e meu filho tem o sonho de ser veterinário. Além da visitação ao local, você tem acesso a um grande aquário com peixes da nossa região. Olha só esse pirarucu! Aqui também você pode conhecer a Oca do Conhecimento, com atividade de educação ambiental, podendo ver o corpo esqueleto da onça, o jacaré. O Zoológico do SIGS é aberto de terça a domingo, na Avenida e bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus. A entrada é de cinco reais e estudante paga meia. A cada segundo sábado do mês, a entrada é franca. Vale a pena conhecer. Imagens de Rui Mendes e reportagem de Bruno Fonseca. A gente encerra. Está aqui o horário de funcionamento para você que está aí do outro lado. Lembrando, mais uma vez, que são cinco reais. Estudante paga meia entrada e no segundo sábado de cada mês a entrada é franca. A gente encerra nosso programa da Comunidade Especial hoje, nesse primeiro de maio. E a gente foi até uma hora com essas imagens lindas lá do nosso zoológico. Um grande beijo para todos. Amanhã tem mais. Fica ligado. 10h50 a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.